E olá, meus amigas! Tudo aqui, aqui é a Palabrar! E... bem, eu estou aqui no canal da Kira, né? O meu amor da minha vida, pena que ele não passa muito tesouro em mim. E bem, eu estou aqui no canal dele para falar algumas coisinhas que estão acontecendo com o canal dele. Que é o seguinte, ele não está postando nada. Isso mesmo, não está postando nada. Não sei o que é. Não sei se é preguiça, ou porque ele não está querendo mesmo, acabou o canal. Isso, não sei. Ai, meu Roosevelt! Ai, meu Roosevelt! Não... É, não sei o que está acontecendo. Pergunto para ele e ele não responde. Será que é porque ele não quer falar comigo mesmo? Hum, não sei. Eu não consigo ter meu Roosevelt lindo. E bem... Se vocês quiserem, eu mesmo pode ficar... Eu mesmo vou postar ele aqui nesse canal, tá? E por acaso é parar, parar mesmo. Eu vou postar isso aqui no canal. Se vocês quiserem, né? Se vocês não quiserem, eu vou ficar triste. Eu mal apareço no canal e vocês não gostam de mim. E que foi que eu fiz? Hum? Eu não fiz nada. Maldade comigo, hein? Por que eu estou sofrendo bullying? Eu sou linda! Eu sou maravilhosa! Eu sou uma diva! Bem, diva não pode ser tanto, mas eu sou maravilhosa! Maldade, hein? É, Bugatti! Não tem Bugatti aqui! Não, tá errado isso! Eu sou bonita! Sério! Eu sou bonita! Muitos caras acham que eu sou bonita! E... Não sei! Não sei o que está acontecendo! Ninguém gosta de mim! Ninguém quer falar comigo! Eu que estou na escola, estou sozinha! Tentando no meu canto! Ninguém quer falar comigo! E eu não sou nerd! Tá? Eu não sou nerd! Eu faço, mas eu não sou nerd! Hum... Bullying! Isso é bullying! Só porque eu sou bonita é só ser recalcada! Vocês são tudo recalcada! Eu sou bonita! Sai de Sirius agora! Ah, mas que Sirius se foda! Estou imortal, tá? E bem... É! E chegamos a 600 inscritos! Yeee! 600 inscritos! 600 inscritos! 600 inscritos! Muito obrigada a todas as pessoas que se inscreveram no canal! Apesar de eu não ser a dona! E bem... Nossa! Como vai custar! Nossa! E... 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 É isso, né pessoal! Eu quero agradecer a todos! Que comentam! Que dão like! Que fazem as coisas pro canal crescer mais ainda! E eu espero crescer até mil inscritos! Corvetinho cresce com... Boquete! Meu boquetinho! Senão eu não faço boquete, tá? Por enquanto não, né? Por enquanto eu não faço boquete! Hum... Akira! 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 Cadê você, amor? Ah... Ele saiu e deixou aqui! Eu tô na casa dele! Ele tá jogando na casa dele e não tá aqui! Engraçado, hein? Eu tenho a chave dele! Hum... Legal! Legal! Ele chega aqui, eu vou levar uma bronca! Vai valer a pena! Ah! Essa danadinha! Tem que ser danadinha! Lá em cima de uma moto! Tá! Tudo isso! Legal! Não! Não! Errei! E bem né pessoal, é isso né, se gostou do seu like, favorita, porque isso irá melhor muito a divulgação do vídeo. Se não é inscrito, por favor se inscreva para receber mais vídeos desse canal. Espero não levar bronca né, espero, eu só espero, tá, hum, 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 é, vou falar um pouquinho pra ver se ele vai postar mais vídeos no canal, eu não sei se ele vai postar mais, eu não sei tá, eu vou perguntar pra ele ainda, eu nem sei porque eu tô postando vídeos no canal dele, porque eu tô postando vídeos no canal dele, não sei, hum, eu acho que eu amo, machucou minha cabeça e me deixa assim, tá, aviso, ah, eu faço tudo por aí, ó, querido, ah, é isso né, obrigado por terem visto hein, adeus meus amores, adeus.